A CIDADE NO BRASIL Uma história que muitos duvidam, mas tem gente que já foi atrás. Uma parede que guarda tesouro, uma história que os índios já contavam. Balança, uma história fantástica para a criançada. Eu estou aonde o vento faz a curva, aonde se ouve o silêncio do vento. A maioria das histórias que quando éramos crianças os nossos pais contavam, essas histórias a gente não ouve mais. Eu posso ter certeza que eu sou hoje o maior contador de histórias do Brasil na TV brasileira que o Brasil tem. É que eu cresci ouvindo histórias que a dona Olga me contava. E a história que eu vim contar agora, no município de Buri, é uma história muito interessante. Aliás, por mais que pareça ser uma história, teve gente que já veio aqui para ver se essa história... Vem cá comigo, Chico. Para ver se essa história era verdadeira. Já teve até expedição. Já teve gente que veio de longe em busca desse tal tesouro, desse ouro perdido. Essa história, ela é tão antiga que ela dura 100 anos. E se uma história dura 100 anos, 100 anos, 100, 100 anos... Lindo você, viu? Coisa linda, não é? Essa história dura 100 anos. E envolve pescadores, jesuítas que desciam um rio, levando uma barca de ouro, um tesouro muito grande. E nós vamos fazer essa expedição. Porque teve gente, que eu repito, até pouco tempo atrás, que veio nesse município aqui, em busca dessa barca. Em busca desse tesouro perdido. Conta a história, de mais de 100 anos, que... Jesuítas estavam descendo de barco, esse rio que nós vamos descer. E, de repente, começou lá o rio a ficar muito movimentado. Começou a chover. E as barcas começaram a balançar. Muito ouro a bordo. Muito, mas muito, mas muito, muito, muito. Os índios aqui eram uma presença constante. Eram os donos dessa terra. Eram os donos dessa terra. E o que aconteceu? Com medo de perder todo esse tesouro, todo esse tesouro, os jesuítas pararam essa barca carregada de ouro. E quem vai contar isso pra mim agora, que vem aqui comigo, seu Carmo, por favor. Eles pararam essa barca, porque a barca ia virar, ia virar. Falou, vamos parar aqui, vamos parar, vamos guardar o ouro aqui. E conta a história que eles colocaram esse ouro nesse paredão. Foi exatamente isso, seu Carmo. Exatamente. Vamos andando pra cá, vamos andando. Como é que foi a história? Então, eles navegando o rio, né, levando na canoa. Era o único caminho que existia, né? Não tinha outros caminhos. Antes, essa história que o senhor vai contar já dura 100 anos. Há mais de 100 anos. Então, eles navegando, né, aquele baú dentro da canoa, a canoa começou a balançar. E eles, à procura de um lugar pra fazer uma construção. Que eles queriam construir, usar aquele ouro. E vendo aquele paredão, e eles com medo dos índios também, eles acharam que lá podia os índios atacar eles e eles perderam o baú. Ou a canoa virar e perder, né, o baú. Então, eles vendo o barrancão lá, eles acharam que a enxante talvez não alcançasse uma altura. E de cima também ninguém botaria a mão. Então, eles abriram o buraco e enterraram o baú. Sim. Agora a história, vem cá, seu Carmo. O senhor começou a ouvir essa... O senhor tá com quantos anos hoje? 78 anos, né? O senhor começou a ouvir essa história quando o senhor tinha quantos anos? Ah, desde criança, né? Eu lembro meus avós contando, meus pais, nas reuniões dos compadres deles, né? Nas visitas. Eles contavam essas histórias já, né? E histórias de pescadores também. Certo. Que pescando lá via o baú, né? Bem, e aí? Aí eles pararam, conta a história que eles pararam. Na época, o barco que ia virar e fizeram o quê? É, eles enterraram, então, abriram um buraco no barranco, enterraram o baú. E seguiram o viagem, procurando o lugar pra fazer a construção que eles queriam. Mas nunca mais voltaram, né? Diz a história. E então, o baú ficou enterrado. Uma forte corrente, assim, aqueles elos reforçados. E só que eles não voltando mais, continua lá. Então, ele se tornou misterioso. Então, aqueles pescadores que pescam durante a noite, noites de lua, assim, eles vêm lá no paredão o baú. Mas eles vão se aproximar do baú e ele desaparece. Essa história já atraiu muita gente ou não? Ah, bastante, né? Já vem, vem em caravanas de pessoas, conheceu o lugar, quer ver reportagens, pescadores, essa coisa toda, né? Tudo, tudo, tudo vem lá e quer saber. E nós vamos até lá... O senhor tá brincando que já teve gente que veio tentar buscar esse ouro? Ah, vem, vem, vem. Vem atrás do ouro e quer ouro. Sério? Até hoje isso atrai? É, e até, inclusive, eu, por exemplo, eles ligam pra mim, saber como é que é. Você tem condição de chegar até lá, você entra e encontra ouro. É, há muito interesse, assim, pelo lugar. Já teve expedição pra isso? Já, já, há muito. Gente que, por brincadeira, veio ver se a coisa era assim. É, vem, vem de toda maneira, né? De toda maneira, vem pelo rio, vem por terra, fazendo as caminhadas, atravessando o mato e procurando, sim, o tesouro, né? Então, todo mundo interessa no tesouro. E por que que essa história dura até hoje? Por que que essa história, 100 anos, por que que essa história não morreu? É, eu acredito, assim, que como não foi encontrado o baú mais, né? Então, se tornou misterioso e o povo continua vindo à procura de encontrar esse baú, né? Seu Carmo, fala sério, teve gente que já veio buscar mesmo, tentar achar isso? Ah, muito, muito. A gente vê, acha lá, assim, pessoas que cavucaram, assim, o lugar lá, né, procurando ouro. Outros vêm lá, mandam aqueles terrão que cai do barranco pra ver se não tem ouro no meio, né? É muito procurado o local. Nós vamos até lá e vamos verificar bem de perto o barrancão lá pra ver como que é a história. A partir de agora, vamos lá, Chico, nós vamos pra esse local. É. É a trilha do ouro. Os cavalos estão prontos, né? O que que é? Por que? Pior que os cavalos lá? É, vamos, vamos, arrumamos aí, vamos pegar o caminho do tesouro, então, né? É a trilha do ouro. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Existe aqui no interior de São Paulo uma trilha do ouro, uma história de 100 anos, de 100 anos, de que foi enterrado um baú. E o mais inacreditável é que tem história de pessoas que vieram pra cá, de gente que veio pra cá tentando encontrar esse baú. Histórias, lenda do povo, mas é uma lenda viva que atrai, inclusive, o turismo nessa cidade. Gente de muito longe, do Rio de Janeiro, das Minas Gerais, gente de Brasília pra cá, primeiro pra conhecer essa história louca. E vocês sabem do que é feito o recheio do Balanço Geral. O Balanço Geral é notícia, sim. Mas, prazer, eu sou o maior contador de histórias hoje da TV brasileira. E eu não conto histórias só pra criancinha, não. Eu conto histórias também pro senhor e pra senhora que tá vendo. Esses são os nossos cavalos? E é esses cavalos aí, né? Tá pronto, vamos pegar o caminho do tesouro então, né? Agora lá nós vamos cruzar o que lá? Nós vamos cruzar com mata, com rio, mais o que? Ah, sim. Mata, daí descemos pro rio, né? Vamos pegar as embarcações, os barcos. Ah, tem que pegar barco? Ah, sim. Nós vamos, temos que chegar lá de barco, né? É o certo. Navega quanto de barco até chegar nesse paredão do ouro? Ah, eu imagino assim, pra gente ir gravando tudo, que é uma, uma, um passeio... É uma viagem. É um passeio bonito, é uma viagem, muito bonito. Então deve demorar aí uns 40 minutos, por aí, pra gente fazer calma menta, né? Fazer bem sossegadinho. Achar o ouro, eu não sei se nós vamos achar. Mas, nós estaremos em busca da lenda do tesouro perdido aqui no interior do estado de São Paulo. E você vem junto com o repórter, a partir de agora, em mais uma história. Lenda é realidade. Essa história dura 100 anos. Vocês não fazem ideia, nós já estamos aí, mais ou menos, uns 15 minutos aqui. Como eu não quero muito acelerar o cavalo, e nem eu, então nós estamos indo devagar, mas de cavalo ainda, pra vocês terem uma ideia, ainda tem, ainda vai ter uns 40 minutos. Seu carmo do céu. Tá cansando já, né, Geraldo? É? Já já andamos há mais de meia hora, estamos atravessando essa mata fechada, né? Seu carmo, é calor, é calor demais. É, estamos suando. Os animais estão se batendo muito devido às butucas, né? O senhor falou que ele não era tão longe, não. É, mas é pra caboclo, né, acostumado a andar a cavalo, então faz rapidinho. Mas é assim, nós aqui nessa vida... Só um minuto, só, meu Deus, vocês não fazem ideia, gente. O caminho é... O caminho é longo, é longo. Essa vida aqui, viu? Olha, gente, nós estamos aqui buscando essa trilha. Esse é o caminho que a gente tem que fazer. Já tá quase aí, meia hora. Essa história que eu estou contando, ela já dura 100 anos. É uma história inacreditável. Será possível? Em pleno século XXI, gente procurando ouro? Aqui nessa cidade, nesse município, sim. Pessoas... Amo... Pessoas buscam ouro através de uma história que não morre. O tal do baú enterrado numa pedra. Bora. Bora, linda. Bora. Bora lá. E é essa trilha que nós estamos fazendo. Exatamente essa que até os jesuítas faziam e todos mais. Bora, bora, bora. Verdade ou mentira? Não chega nunca, seu carmo. É, mas a caminhada foi longa, mas estamos chegando. Olha o barulho, meu cachorro. Escuta. É aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pai do céu. É cansativo demais. Seu carmo, segura o cavalo pra mim aqui. Amarra... Amarra ele, segura pro DC aqui. Faz favor. O barulho da cachoeira é uma coisa impressionante aqui. Segura lá pra mim produção lá. Faz favor. Pega aí, Chico. Já dá pra ouvir. É mata fechada. É mata fechada, gente. Mata fechada, mas... Olha o barulho da cachoeira. Tamo junto aí já. Vamos até lá. Espera um pouquinho, Chico. Deixa eu passar. Não sei se o microfone tá pegando. Mas já dá pra ouvir muito forte o barulho da cachoeira. Vai lá, sua câmera na frente. E pé atrás aqui, Chico. Esse é o caminho misterioso que há mais de cem anos, pessoas... Cuidado aqui, Chico. Olha, já tem aqui um declínio. Aventureiros, gente que quer ficar rica, já fez esse caminho. Porque diz a lenda que por aqui índios tentaram também descobrir a riqueza. Olha isso que beleza. Abre a imagem. É mata fechada. É mata fechada. E o barulho... O barulho que a gente ouve aqui... O barulho que a gente ouve aqui é impressionante. É impressionante o barulho das águas. E aqui diz que por essas trilhas... Os jesuítas tentando levar o ouro numa embarcação. Acabaram se perdendo e a água começou a ficar mais forte. E aí pararam num tal de uma... O que que é? Vem cá, Chico. Eles pararam o que? Numa... Vem cá. Vem cá. É um paredão? Isso é. Um paredão e nós vamos até lá agora, né? Vamos pegar os barcos. Nós estamos quanto desse paredão? Quanto? Meia hora? Uma hora? É um... Pode ser de 40 minutos a uma hora, né? De barco? De barco. Bora. Mas é um passeio bonito. Fora ser um passeio bonito, na verdade, é uma aventura. Pro repórter e, claro, pra você que tá me vendo na tela aqui da Record, o balanço balançando as histórias do povo. O seu Carmo já mandou preparar uma embarcação pra gente. Peraí, seu Carmo. Vai com calma aí. Olha, é inacreditável a trilha aqui que a gente vai fazendo aqui pra chegar. Nós já estamos na beira do rio, né, seu Carmo? Ah, agora chegamos ao rio Panapanema, na cachoeira, né? Esse é o rio? É, Campina do Monte de Alé, o rio Paranapanema. O único não polido do estado, né? Olha, eu vou mostrar uma imagem. Segura. Meu Deus do céu, gente. Segura, não mostra não, Chico. Que coisa mais linda do mundo, cara. Você, eu vou mostrar. Você pode, inclusive, vir com a tua família aqui. Traz, porque tá o quê? Tá uma hora e meia de São Paulo? Campina do Monte Alegre, Campina do Monte Alegre, aquela região. Campina do Monte Alegre. Tem que trazer a sua família pra cá. É nesse rio que nós vamos navegar. Chico, balança. Olha aquilo. Mas, Geraldo, isso não é possível. Tanto é possível que a história dura 100 anos. Será que tem ouro lá? Como que é esse paredão? Paredão do ouro. Que os índios também tentaram desbravar. Inclusive, essa região também foi a área de Bandeirantes, né? Foi, Bandeirantes, os índios, vulgres, muitos indígenas, né? Eles navegavam, era o único caminho deles também. Contudo que aqui tinha um antigo cemitério indígena. Sim, tem, existe ainda. Existe ainda. Existe, tem muitas urnas, né? Indígena. Isso é história, gente. Um grande cemitério indígena existe nessa área. É a história do Brasil. Que você acompanha aqui, no Balanço Geral. Balança, meu Brasil! Rumo ao Paranão! Bora! A partir de agora, você começa a observar que a mata já começa a ficar fechada. Não existe mais ranchos à beira do rio. Já começa a ficar um local quase que deserto. Olha isso. É mata fechada mesmo. Tem macaco, hein? Tem, 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 tem muito macaco. Podemos ver algum deles por aí. Vamos embora, vamos embora, para não. Então, aqui tem uns bichos, né? A garça, muitos, muitos bichos poderão aparecer. Até uma cobra, às vezes, nadando rio, tudo isso. Meu Deus. É uma expedição, cara. É uma verdadeira expedição. Tesouro. Será? Nós estamos fazendo isso com barco motorizado. Isso há cem anos atrás. De canoa. Faz muita gente, já fez essa trilha. Feito de um pau só, né? Aquilo era muito leve, muito ligeira, perigosa. E, por isso, eles tinham medo de carregar o baú, né? E fizeram esse trabalho onde nós estamos indo, lá no paredão. Nós estamos fazendo o mesmo caminho, né? O mesmo caminho. Estamos no caminho certo. Quase meia hora navegando por esse rio maravilhoso. O senhor acha que já está perto? Ah, sim. Já vamos enxergar parte dele, já. Já, já. É um paredão mesmo? É um paredão reto, assim. Mas vamos ver ele de perto. Logo depois da curva. Mantenha essa velocidade que está bom. Mantenha essa velocidade. Estamos chegando. Gente que até hoje busca saber a verdade. Quem vem aqui não conta. Porque o ouro nunca foi encontrado. Nunca. Não. Foi deixado ali, ó. O baú, né? Cheinho de ouro. Mas nunca foi encontrado. Agora, se a história foi verdadeira, devem ter. Já devem ter furtado esse, esse, esse tesouro há muito tempo. Mas já. Se ele existiu. Se ele existiu, seu caro. Levaram embora. Mas ele se tornou misterioso. Porque muito pescador que pesca noites de lua vê ele. O baú ali no paredão. Além dessa. Porque a noite aqui, eu vou vir aqui, inclusive. Estou marcando. Em noite de lua cheia, pescadores vêm aqui. E eles relatam. Eles relatam. Que já vira esse baú. História. História de pescador, Geraldo Luiz. Ah, eu já não sei. Cadê o paredão, seu caro? Já vamos enxergar uma parte dele, ó lá. Tá vendo? Atenção. Ó lá, Chico. Parte do paredão, lá em cima, vermelho. É lá? É ali. Ali é o paredão. Estamos chegando. Vamos mais à frente agora aí, meu piloto. E nós estamos prestes a chegar. Num ponto misterioso. Eu fico imaginando isso naquela época, cara. Devia ser uma loucura. Água super gelada. Errou é pular nesse rio. Lá tem cachoeira. Ali nele, não. Não tem. Olha o mapa. Tá uma lua danada, cara. Tá um calor. Tá um calor demais. É uma visão maravilhosa, cara. A história que atrai adultos e crianças. Isso, Chico. Estamos chegando. Fica lá. Nós viajamos tanto para mostrar exatamente. Eu já consigo ver. Eu já consigo ver o paredão. É, tá aparecendo. Tá lindo. Olha aquilo, gente. Dá uma olhada agora. Nosso câmera no foco do paredão. Que coisa mais linda, cara. É uma visão. É uma visão maravilhosa. É uma visão maravilhosa. Agora sim. Esse, o paredão que guarda o mistério. Mais uma história linda. Aqui no balanço, uma imagem da natureza. Que é um presente para você que está me assistindo agora no horário do almoço. Chegamos. Por que que em 930 quilômetros de rio Paranapanema nascesse paredão aqui? Isso que a gente também não sabe, né? Então, há algum mistério nisso aí. Meu Deus. Gente, olha. É lindo demais. Parece que não tinha o que ver, não. E parece que não tinha o que ver. Não tinha o que ver. Veja. Eu fico contente. Você está emocionado. Eu até estou arrepiado também. De ver você com esse contentamento. De admirar esse lugar aqui, viu? É muito maravilhoso. Meu Deus. É lindo, cara. É lindo demais. Se tem ouro, eu não sei, Chico. Mas olha isso. Olha a garça lá. Olha lá. Olha lá. Vamos parar na frente dele aqui. Vamos parar perto aqui no paredão. Vamos parar. É aqui, é aqui. O único lugar é aqui que dá para descer. Único lugar. Vamos parar aqui, ó. Eu quero que todos ficam em silêncio. Ouçam o silêncio. O silêncio desse local. O silêncio fala no paredão. A imagem, ela é. Ela balança a gente. E aqui, nesse local, há 100 anos atrás, índios, jesuítas buscavam ouro. Segura que isso acaba. E aí, né? A imagem, ela é a be�. A imagem, ela é a be�. quantas pessoas que já vieram até aqui nesse tal pote de ouro passeia pelo presente que deus nos deu hoje meu câmera chiquinha você vê que é coisa até pra histórica porque pega lá as cores você que é geógrafo você que o estudioso olha aquelas pedras você vê a divisão das cores das pedras marrom depois ela fica amarela depois ela fica vermelha ela fica marrom de novo isso há milhões de anos atrás era só água era só água tudo isso aqui é a mar muita gente já veio então aqui que eles imaginaram eles poder fazer uma cava no barranco e enterrado é e os de cima não iam alcançar esse baú e os de baixo também não e só que não foi tirado nunca mais né ficou aí a história né e um lugar maravilhoso uma coisa divina é uma coisa de deus né se tem algum tesouro se realmente naquela época para tentar esconder eles escavaram e guardaram esse tesouro pode estar em qualquer lugar pode estar em qualquer ponto que você está vendo claro que nós não vamos fazer uma escavação não temos nem não temos nem competência nem interesse e nem autorização para fazer uma escavação no local desse que duraria teria que ser uma uma mega operação como se faz nas pirâmides do egito as escavações arqueológicas é eu já pude acompanhar eu estive no ano de 98 em em israel e eu fui até o egito acompanhar um desses trabalhos que já durava essa escavação três anos é de um cientista que levou mais de 100 pessoas mais de 100 estudiosos para fazer uma escavação autorizada na época pelo governo e eles acharam muita muita muitas múmias muitos tesouros egípcios foram encontrados uma escavação aqui encontraria alguma coisa nós não sabemos mas muita gente guarda no passado a certeza de que aqui se esconde o tesouro a altura ela é imponente a história é surpreendente história que o maior contador da história e ao meu orgulho de ser o geral do contador de história da televisão você consegue enxergar verdade ou mentira do paredão de ouro com imagens de francisco paz geral do luiz ouça o silêncio para o balanço geral